Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje vamos conversar com a Secretária de Educação aqui em Andradas, Regina Cavacino de Lima. Regina, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. E gostaria que você começasse falando um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado na Escola São José, que passou por uma ampla reforma. Eu que agradeço, viu? Essa oportunidade que a TV sempre dá para a gente estar falando um pouquinho aí da educação, do esporte, do lazer. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Falar desse projeto de finalização aí da Escola São José é uma alegria muito grande para a gente, né? Porque nós sabemos que são vários fatores importantes para que uma criança tenha um sucesso escolar, né? E, sem dúvida nenhuma, poder contar com uma infraestrutura de qualidade, confortável, segura, organizada e bonita, com certeza isso faz toda a diferença no desenvolvimento, né? Do processo de ensino-aprendizagem das crianças. Então, assim, é um momento que está sendo esperado, né? Por todos os profissionais da educação e também pela comunidade, né? Que as crianças, esses anos, foram atendidas ali fora do zoneamento. Então, hoje é uma alegria muito grande. A gente não pode deixar, João, de agradecer nesse momento a nossa prefeita Margot Pioli, né? Que tem esse olhar cuidadoso para a escola, para o investimento na escola. E ela reservou, né, esse quase um milhão e quatrocentos mil reais para a reforma lá da escola, do bairro do Capitão. Então, a gente só tem que agradecer nesse momento e festejar. Regina, a escola foi toda reestruturada, né? Sim, João. Ela ganhou, assim, uma reforma, vamos dizer, completa. Eu vou até estar aqui listando para você toda a reforma que foi feita. A empreiteira, ela fez toda a demolição das salas de aula já existentes, construção de novas salas, foi substituído, João, todas as portas, janelas, todo o piso, todo o telhado com forro de laje, né? Nova cobertura ali do pátio externo, ampliação e reforma completa da cozinha, João, com depósito de material de limpeza, construção de novos sanitários, inclusive com acessibilidade, né, para as pessoas com necessidades especiais. Nivelamento de todo o pátio externo e calçamento, instalação de rampas, corrimãos, guarda-corpo, né, para a maior segurança ali dos profissionais, das crianças. E uma pintura, João, completa em toda a escola. Foi feito também, foi colocado lá um novo reservatório, um novo reservatório de água, né? A volta às aulas vai ser de escola nova para os alunos da São José? Vai ou não? Essa é a pergunta de toda a comunidade, né? É a pergunta que estamos respondendo mais ultimamente. Olha, João, a empreiteira, ela entrega a escola para a gente amanhã, né? Porém, ainda faltam alguns detalhes. Estamos aí aguardando a chegada de um novo mobiliário, né? Que será trocado todo o mobiliário da escola. Tem alguns detalhes ainda para a gente estar terminando. Então, as aulas retornam agora no dia 6 de fevereiro, né? Porém, as crianças ainda retornam no prédio que estão sendo atendidas atualmente para, provavelmente, ali no começo de março, as crianças já possam estar na escola nova. Nesse ano, outras escolas devem passar por reformas, Regina? Sim, João. Esse ano, nós temos projetos da construção ali da escola nova, ali no bairro, ali da Sobs, onde nós adquirimos o novo terreno, né? E também outros planejamentos para que novas reformas aconteçam. Qual seria a próxima escola hoje? Olha, João, nós temos aí duas escolas dentro desse planejamento com prioridade. que é a escola Dr. José Luiz Aceron e a escola Paulo Augusto Drummond de Souza. Então, tem uma questão aí de orçamento que nós estamos estudando, o custo de cada uma, para que a gente possa aí ver qual que será a prioridade entre elas. Isso deve ocorrer ainda nesse ano? Sim, a nossa pretensão, João, o nosso planejamento está para que essas escolas, essas reformas aconteçam ainda esse ano. Porém, a gente trabalha, né, João, com aí uma previsão de orçamento. Então, nós precisamos aí estar cautelosas, né, para não gerar também uma grande expectativa na comunidade escolar. Regina, você também falou sobre a construção de uma nova escola próximo ao bairro da Sobs. também deve ter iniciado nesse ano, e é uma obra muito importante, né? Sim, João, é uma obra muito importante. Digo para você que, neste momento, falando em construção de escola, é a nossa maior prioridade. Porque, hoje, as crianças daqueles ornamentos, João, elas são atendidas na escola lá da Varsa do Rigoni, né, a Daura da Guimar Lobo. Então, nós tiramos as crianças do zoneamento delas para que elas possam, né, ter uma escola aí segura e confortável. Mas, não é o melhor para a criança, porque ela sai do seu turno. Então, a maior prioridade hoje é a construção dessa escola nova no terreno que nós adquirimos ali na Sobs. As aulas retornam na próxima semana. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os alunos e também para os pais, Regina. Ah, João, é desejar um feliz retorno, né, para todos. Eu tenho muito no meu coração que, esse ano de 2023, nós vamos estar aí realizando um trabalho muito bonito, né, a Educação de Andrade é sempre muito preocupada em fazer o melhor. A gente sempre tem esse apoio dos pais. Então, o que eu quero pedir é essa continuidade, né, essa responsabilidade dos nossos professores, dos nossos profissionais de educação em estar atendendo a criança com a maior qualidade possível, né, com equidade e essa parceria dos pais, que é fundamental para o sucesso escolar das crianças. Regina, atualmente, quantas crianças são atendidas pela rede municipal? Olha, João, crianças de 4 a 11 anos, né, que nós falamos que é da educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, nós atendemos uma média de 2.700 crianças. E na creche, que a gente fala que é a etapa da idade de zero, né, que nós começamos a atender com 6 meses até 3 anos de idade, tem uma média de atendimento de 700 crianças na creche. Regina, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Tá certo, João, eu gostaria também, não sei se possível, mas de deixar um agradecimento, João, à equipe ali da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, né, ali em nome da Tarsila, que fez todo o acompanhamento cuidadoso da nossa obra, né, Eu acho que um empreendimento desse, com certeza, é realizado com muitas mãos, né. E fazer um agradecimento também à empreiteira Xavier, que entregou, né, no tempo combinado, que fez com muito cuidado e atenção. Então, deixo aí meus agradecimentos também. E, mais uma vez, agradeço vocês e o João da TV, que estão sempre conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho